Sabotagem sem massagem na mensagem! Minha resistência! Conta no relato que a vida não é fácil, eu tô trampando dobrado pra poder ganhar meu dinho, o fraude do Estado é mais que um absurdo, roubando o trabalhador, mano, digo, tamo no fim. Eu queria tá brindando com os amigos a vitória, mas quem celebra é o governo, o trabalhador senta e chora. Como que sobrevive com um salário desleal, sendo que o quilo da carne vale 40 real? Mano, o que vocês fez quando nós precisamos explicar pra uma criança que o herói é o agressor, que o artista é o artista e o bandido é o bandido? Enquanto o funk salva a vida, a polícia foi quem tirou, foi quem atirou, nos exterminou, dia após dia julgando a nossa cor, estereótipo, e os favelado faz revolução e agradece ao senhor. Ó, o tratamento é diferente em Alphaville em Alphavella, pra quem é de Alphaville a polícia vai ficar na dela, buraco fica mais baixo pra quem mora na favela, ela invade sua casa e te bota atrás da cela. A vida não é fácil, você se mata de trabalhar, é complicado. E o imposto que tu paga vai pra leite condensado. Como é engraçado, como isso tudo fica muito velado, é que o problema passa para não passa para o que nem sempre tá ligado, hoje faz de imbecil, mano, recusar vacina com o seu povo. O problema passa para não passa para o que nem sempre tá ligado, hoje faz de imbecil, mano, recusar vacina com o seu povo, ainda fiz que não viu oportunidade de faltar na favela, sinto muito preso dentro de uma cela, sabendo que eu sou alvo do sentinela, correndo, correndo, entre becos e biel, sobre o presidente eu bati no panela, só fala, só falha muito o tagarela. Outros vão além que a Kabag cancele e o terror pra eles, sempre a minha é na canela. Ah, e antes que eu me esqueça, a Lacoste tá tão na moda, e quem não gosta é genocida, e a Lala tá no meu sangue, o jacaré na minha vida. Ficaram com tanto medo dos maloca entrar pra mídia, e quem não gosta dos mandraque, recusou tomar vacina. Ficaram com tanto medo dos maloca entrar na favela,